Em breve é Monei Fernandes em todos os botecos do Brasil, motel e cabaré também Vai rodar em tudo, chama que tá no grave Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Eu tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver É só ligar que eu vou correndo aí Pra gente fazer um love love safado Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 vida Que saudade desse teu corpão com marquinha de fita Atira covarto Em breve Évorei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Nos cabaré E nos motel também Tá rodando Chama Olhando na sua cara Não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo Que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo Que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora Eu tenho o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama Muda o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Antes de ir embora Eu tenho o último pedido Faz amor comigo Faz amor comigo Vai que na cama Muda o que tá decidido Faz amor comigo Faz amor comigo Faz amor Faz amor comigo só mais essa vez Vai que na cama muda o que tá decidido Olhando na sua cara não tem volta Nada que eu diga mais importa Mas deixa eu só me despedir Não é justo que o nosso último beijo não seja na boca Não é justo que o nosso último abraço tenha tanta roupa Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Antes de ir embora eu tenho o último pedido Faz amor comigo, faz amor comigo Vai que na cama muda o que tá decidido Faz amor comigo, faz amor comigo Faz amor Que saudade que eu tô daquele seu bebidol vermelho E do jeito selvagem que a gente fazia amor Da sua boca gostosa mordendo aquele travesseiro Eu me sentia exclusivo Eu me sentia exclusivo mesmo sabendo o que não sou Meu Deus, por que que eu fui me apaixonar Por uma mulher que faz amor por profissão Ela só queria ganhar o meu dinheiro e levou junto o coração Oh, Dalila, eu não me importo se tu é uma rapariga Eu pago o dobro pra tu voltar pra minha vida Escolhe aí, tu quer no pix ou no cartão Oh, Dalila, tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Nos cabaré e diz que até no motel tá tocando também Tá no grado Meu Deus, por que que eu fui me apaixonar Por uma mulher que faz amor por profissão Ela só queria ganhar o meu dinheiro e levou junto o coração Oh, Dalila, eu não me importo se tu é uma rapariga Eu pago o dobro pra tu voltar pra minha vida Escolhe aí, tu quer no pix ou no cartão Oh, Dalila, tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Oh, Dalila, tô nem aí se esse é teu nome de artista Pode trazer os teus boletos da Marisa Eu pago tudo na maior satisfação Rapaz, eu quebrei a primeira regra do cabaré Que é não se apaixonar lá dentro Uma regra criada por mim mesmo Mas se foi criada por mim, eu posso quebrar, né? Ou não? Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Das suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta desse mundo Você só pensa em grana Só vai pra cama Visando interesse total Me beija e diz que me ama Das suas façanhas Eu vou me iludindo nesse amor real Sei que sou pra você Sem importância Te vejo como amor Você é um negócio Eu sei de tudo, eu sei Não sou criança Mesmo sabendo que é mentira Eu gosto Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta do mundo Eu pago tudo pra te ter Apenas só por um minuto Foi eu quem quis me envolver Mesmo sabendo que você É a mais puta desse mundo Arroba Evonei Fernandes no Instagram Vai lá e segue o Pai da Seresta Só se quiser também Se quiser tem problema Já Em breve Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Ela vem toda dengosa Sabe o jeito de me provocar Com seu vestidinho rosa Pede sempre pra eu ajudar Eu pago sua luz Eu pago sua água Sem nenhum interesse Pois você merece Mas quando bater a carência Por favor vê se tu não me esquece Arlete, Arlete O povo tá achando que tu é minha periguete Arlete, Arlete Arlete, Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Arlete, Arlete O povo tá achando que tu é minha periguete Arlete, Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Oh, seu Oswalcio é tão bondoso Obrigada Vou pagar minha água Energia Ainda vai sobrar dinheiro pro gás Eu pago sua luz Eu pago sua água Sem nenhum interesse Pois você merece Mas quando bater a carência Mas quando bater a carência Por favor vê se tu não me esquece Arlete, Arlete O povo tá achando que tu é minha periguete Arlete, Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Arlete, Arlete O povo tá achando que tu é minha periguete Arlete, Arlete Mas na hora de amar Você desaparece Arlete, Arlete Arroba Evonei Fernandes no Instagram Tá no grale Bora, Ramon É hit, meu filho Chama que tá no grado Eu não vou deixar Assim como está Você e eu Eu vejo tudo aos poucos Destruir Quero te provar Que não vale a pena Estupidez Que não é normal Brigarmos Tanto assim E por isso eu quero te pedir O que? Pra você refletir, pensar E fazer tudo em troca Paz Amor Precisamos conversar Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor Quero recomeçar Eu não posso mais continuar Como estou Eu não vejo outra forma Diz pra mim Como tudo está Não tenho paz Não vou viver Estou desesperado Infeliz E por isso eu quero te pedir Pra você refletir, pensar E fazer tudo em troca Paz Amor Precisamos conversar Quero ser feliz com você Quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor Quero recomeçar Pra você refletir, pensar Pra você refletir, pensar E fazer tudo em troca Paz Amor Precisamos conversar Eu quero ser feliz com você Precisamos nos entender Amor Quero recomeçar Abre essa porta, deixa eu entrar Me aceite de volta, quero me desculpar Pois o bom filho, a casa torna E eu nunca devia ter deixado meu lar Aparigas, eu voltei Eu sou todo de vocês Aqui eu sou amado Não sou traído nem enganado Aparigas, eu tentei Ser apenas de uma mulher Mas ela me deixou E eu voltei pro cabaré Eita, agora respeite o pai da seresta Porque o negócio aqui é do grave Abre essa porta, deixa eu entrar Me aceite de volta, quero me desculpar Pois o bom filho, a casa torna E eu nunca devia ter deixado meu lar Aparigas, eu voltei Eu sou todo de vocês Aparigas, aqui eu sou amado Não sou traído nem enganado Aparigas, eu tentei Ser apenas de uma mulher Mas ela me deixou Eu voltei pro cabaré Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil Cabaré E num motel vai rodar também Quando você for lá fazer sua brincadeira Eu vou estar cantando lá Naquela caixa e rica da cama Nem tudo que eu posto É o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara Que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada Que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado Num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado Num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é infalível Nem tudo que eu posto É o que eu vivo Nem tudo que eu escrevo É o que eu sinto Pra quem vê eu sou o cara Que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou um nada Que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado Num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é infalível Eu vou postar só pra doer em você Uma foto acompanhado Num baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível A tática é infalível Chama que tá no grale Em breve em todo boteco do Brasil Cabaré e motel Tudo enquanto vai rodar Rapaz, é difícil o caba tá com uma mulher gostando doca Mas Não quer falar mais não A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Teu beijo é meu vício Teu cheiro, teu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Agora respeite porque o pai da Serecha tá online Tá no Graal Não posso negar que viaja em teu corpo Teu beijo é meu vício Teu cheiro, teu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros braços de outra pessoa É ela que eu amo Não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo Não é você Eu fico com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente O rico Ele vai no psicólogo quando ele tem um problema Já eu que sou pobre Meu psicólogo é o bato E é uma romanação Rico vai no psicólogo Mas o pobre vai pro bar Minha terapia é o copo E a receita eu vou contar Cerveja pra curar a saudade Corote pra esquecer você Um teacher pra ensinar A gente a não sofrer Campari pra não te ligar Andréa pra não te atender Mistura tudo Coração embriagado Não tem como sofrer Meu consultório é o bar E o garçom é meu doutor Eu posso sofrer de ressaca Mas nunca mais sofrer de ressaca Meu consultório é o bar E o garçom é meu doutor Eu posso sofrer de ressaca Mas nunca mais sofrer de ressaca Mas nunca mais sofrer de ressaca Mas nunca mais sofrer de ressaca Eu posso sofrer de ressaca Campari pra não te ligar Campari pra não te ligar Andréa pra não te atender Mistura tudo Coração embriagado Não tem como sofrer Meu consultório é o bar E o garçom é meu doutor Eu posso sofrer de ressaca Mas nunca mais sofrer de ressaca Mas nunca mais sofrer de amor Um abraço especial pros pião da firma Agora pensa num bicho que gosta de moagem É pião, viu? Nunca vi desse jeito Respira fundo, conte até dez Senta pra você não cair O que eu tenho pra lhe falar Não é fácil de ouvir Olhe pra mim, preste atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Dentro do meu coração Hoje vai ser a nossa despedida Hoje vai ser a nossa despedida Onde te coube hoje não cabe mais Não vamos ter um final feliz A novela das nove Acabou, já deu O que eu tenho pra mim O que eu tenho pra lhe falar Eu não aguento mais? Não vamos ter um final feliz Acabou, já deu Acabou, já deu Não quero mais Pode voltar pra casa dos seus pais A novela das nove A novela das nove A novela das nove A novela das nove